As primeiras informações indicavam que havia um acidente na BR-101 em Porto Belo. No local, um motorista embriagado se recusou a fazer o teste do bafômetro. Em consulta ao sistema, foi constatado que o veículo abordado havia sido furtado no dia 26 de julho, fato que foi confirmado ao ser feito o contato com o proprietário. O abordado foi preso por embriaguez ao volante e também por furto, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Porto Belo. Essa ocorrência foi registrada por volta das 10 horas desta sexta-feira, dia 31 de julho.